Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Na sua madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Já está sentindo falta da cama amarrotada Da sua papeira da casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e tá desesperada Lico desesperada Louquinha pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé no seu coração Na sua madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Já está sentindo falta da cama amarrotada Da sua papeira da casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e tá desesperada Lico desesperada Louquinha pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas está sentindo falta da cama amarrotada Da sua papeira da casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar É forró Brasil ao vivo Simbora mais um sucesso Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que servia na parede e já te amava Tá complicado Eu me sessão, abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Vai lá de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo O cara só se impede e a gente tá perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz reação E você saiu e não se desceu Deus Outra igreja me trocou por outro amor Inventado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que escrevia na parede e já te amam Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que servia na parede e já te amam Tá complicado Eu me sessão, abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Sonhar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo E cada distância se impede e a gente tá perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz reação e você saiu e não se disse a Deus Eu me trocou por outro amor Inventado Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que servia na parede e já te amam Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que servia na parede e já te amam Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Que servia na parede e já te amam Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que se vivia na parede, até te amador Porra, abraço, se for Simbora sim Simbora sim Simbora sim Simbora sim E pra mim todo dia é férias E riqueza que me acompanhe Redoxar onde eu tô rico Aniromimuva não me encontrou E pra mim todo dia é férias E riqueza que me acompanhe Eu tô só onde eu tô rindo Barra de domingo a domingo Oh, vale pra minha cara e ver como eu tô preocupado Oh, oh, oh Oh, oh E pra mim tudo de férias E quem quiser que me acompanhe É tudo que sabe onde eu tô rico Vale domingo a domingo E pra mim tudo de férias E quem quiser que me acompanhe É tudo que sabe onde eu tô rico Vale domingo a domingo Vale pra mim é tarde Me comendo o meu robão Onde eu tô solteiro Amanhã eu tô largando Vale pra mim é tarde Me comendo o meu robão Onde eu tô solteiro Amanhã eu tô largando Onde eu tô solteiro Amanhã eu tô largando Onde eu tô solteiro Amanhã eu tô largando Um abraço, um fivão Olhe pra mim é tarde Vem comendo o meu robão Hoje eu tô solteiro Amanhã eu tô largando Onde eu tô solteiro Amanhã eu tô largando Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí E hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Essa noite eu fiquei pegando no macininho E hoje eu tô comendo, eu tô comendo Essa noite eu fiquei pegando no macininho Vou pegar o macininho, vou pegar o macininho O meu amor não vai descer Pegar o macininho, vou pegar o macininho O meu amor não vai descer Pegar o macininho O meu amor não vai descer E hoje eu tô comendo, tô comendo sim E eu esfertei pegado no bocini E hoje eu tô comendo, eu tô comendo Essa noite eu sonhei pegado no bocini Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini Vou pegar o bocini, o meu amor faz assim Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini O meu amor não faz assim A mulher se sacou, ficou com a rama de mim Eu passei a noite pra pegar o bocini A mulher se sacou, ficou com a rama de mim Vamos pro cá, passei a noite pra pegar o bocini Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini O meu amor não faz assim Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini O meu amor não faz assim Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini Vou pegar o bocini, vou pegar o bocini O meu amor não faz assim O meu amor não faz assim Ah, se eu pego esse caxinho, Andrézinho O meu amor não faz assim E bala bala laica E bala bala laica Da sovinha só bebe bala laica E bala bala laica Andrézinho só bebe bala laica É azuzinha, é gostosinha E bala bala pela vida As novinhas é sozinha, é gostosinha E dá balada pela pia, as novinhas Balalalaica, ribalabalaica, ribalabalaica Rubinha só bebe balalaica Ribalabalaica, ribalabalaica E as novinhas só bebe balalaica É azulzinha, é gostosinha E dá balada pela pia, as novinhas É azulzinha, é gostosinha E dá balada pela pia, as novinhas Ribalabalaica, ribalabalaica E as novinhas só bebe balalaica Ribalabalaica, ribalabalaica Ribalabalaica, ribalabalaica Ribalabalaica, as novinhas só bebe balalaica Ribalabalaica Todo xeis de abril, todo xeis de abril de mar Mas há um tempo que eu tô te olhando E eu vou ter que dançar com você Seu olhar já estava me chamando Sego até sem você perceber Eu sei que tenho uma força em manhã sobre tal Você dança na terra meio emocional Mas se pensar nesse quase me esploma do peito Já tô ficado, engatado, mas que o normal Eu perco o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar, quero respirar no seu pescoço devagar Calar no seu ouvido e te fazer na minha viagem A dúvida sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos, quero o senso ao ritmo Mostrar pra minha boca nos seus lugares favoritos Sinto você, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Com sua beleza, com sua beleza Fiquei malinço, com delicadeza Mas sinto você, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é a futura Quebra a cabeça Pra te contar Ou eu que tenho a peça Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Se você tem uma força Eu aí, eu só me falo Você dança na tela, meu emocional Mas se pensar nisso, quase me esconde o peito Já tô pintado, encatado, mas que eu não amo Confere o sentimento, tô passando mal Se não for devagar Não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu discurso devagar Falar no seu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balanço dos cabelos Quero sentir seu ritmo Mostrar pra minha boca Meus lugares favoritos Sinto você, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Como sempre fez, com sua beleza Eu tenho uma lins, vou me ligar bem Passado, passado, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é a cultura, entra a cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a peça Passado, passadinho DJ prepara o som e o show vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Nota batida do rit é o rit do verão Eu tô dançando a motinha pra tocar no paredão Eu tô dançando a motinha pra tocar no paredão E dando bugada, bundada no chão DJ prepara o som e o show vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Nota batida do rit é o rit do verão Eu tô dançando a motinha pra tocar no paredão Eu tô dançando a motinha pra tocar no paredão E dando bugada, bundada no chão Eu tô dançando a motinha pra tocar no paredão E dando bugada, bundada no chão 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 Música 5 por 5 Música Vivo Música Música Amor não tava nos meus manos Não tava procurando Mas eu encontrei E agora sou de malandro Com menos de tudo que eu acertei Você, você Mudou o meu mundo de volta a cabeça Sem dia do mundo me dei Hoje eu tenho certeza Tira o cerco Vem na mosca Eu nem virei pra você ter essa boca Tira o cerco Vem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o cerco Vem na mosca Eu nem virei pra você ter essa boca Tira o cerco Vem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Abração que foi 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 Abração que foi